Sei que um dia ainda vou Te encontrar em um lugar Onde o mar é infinito Conquistaremos a paz Que nada mais será perdido O One Piece Te encontraremos E acharemos o caminho Mas venha-se, por favor Só não me deixe aqui sozinho Sem me entregar Os limites não mais existirão Não importa quanto mais me desgastar Me levanto como raio trovão Enquanto eu não realizar meu sonho Meu nome é ouro, não sou ouro Eu juro, um dia você Melhor espada cheio do mundo Santoriú Eu luto em estilo três de espadas Pudando esse mar azul Eu era caçador de piratas Chamaram numa cruz Que minha vida foi mudada Que eu e esse monkey de luz E entrei pro lado do chapéu de bar Já tenho tempo em negar Muito difícil parar Pique como invertida Taca o descolorante no cabelo Super Saiyajin pra poder tirar zika Plim Pode parar Tapa na cara de quem não acredita Vocês não aguentavam me perda sozinho Imagina depois a fusão com vegeta Eles dizem Eles dizem Não pode errar Mas desculpe eu errei Mãe Desculpe eu errei Pai Desculpe eu errei Perfeição O infinito Pão Pra você lutar acabou Sinto vazio ou show Se você ainda não sabe quem eu sou Me dizendo juju sou Satoru que eu amo Me amei, vamos ficar juntos no além também Esteve do meu lado desde que eu nasci Morrer juntos não é tão ruim Eu disse que um de nós ia morrer Por causa deste poder Mas não vai ser você Quem vai pagar esse preço sou eu